Esse é o Madri Supermercados, gente, e eles estão preparados para te atender com certeza, preocupados com toda essa questão que nós estamos vivendo, seguindo todas as normas de vigilância sanitária, inclusive, ó, tem aqui um selo aprovado que atende aí as normas de prevenção da Covid-19. Então você pode fazer suas compras tranquilo. Isso nas três unidades, tá aqui em Higienópolis, na Vila Buarque e também no Paraíso. Inclusive, você também pode fazer as suas compras pelo e-commerce, que é muito prático, você recebe tudo na sua casa, que é o madri.com.br. Essa senhora adega de vinhos aqui, que é fantástica, que é esse setor aqui, todos os rótulos, todos os vinhos que você imagina, também estão no site, no e-commerce, que você pode comprar agora, inclusive, uma loja completa, supermercado fantástico, com tudo o que você precisa para fazer suas compras, no artifruti, no açougue, em padaria, enfim, tudo para você economizar e aproveitar grandes ofertas nas três unidades e você pode comprar também, lógico, pelo e-commerce madri.com.br e boas compras para você.